Música Bem-vindo irmãos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. O trecho de hoje é retirado do livro O Monte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, ante o objetivo, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Paulo em Filipenses capítulo 3 versículo 11 Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malveitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por alteridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta, a cada que nos propomos, tem o preço respectivo. O usuário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher, desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o Espírito que se candidata à glória da vida eterna? O mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo, em meio às incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por sua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue, com valoroso esforço, na conquista do eterno prêmio. Fique em paz. Tenha um excelente dia.